Doença de Chagas, uma doença silenciosa que pouco se fala também aqui no município de Rolim de Moura, inteiro de Rondônia, houve duas pessoas que se contaminaram, enfim, mas não foi aqui, foi casos importados, mas que trouxe um prejuízo para a população aqui do município. Hoje a gente vai conversar com José Maria, que vai falar um pouco mais dessa doença e como também está essa situação no estado de Rondônia, porque é algo preocupante. José Maria, hoje você está aqui, enfim, para falar um pouco sobre esse assunto, doença de Chagas é uma doença silenciosa e que pouco se fala também. Exatamente, a doença de Chagas, que foi o descobridor da doença de Chagas, foi Carlos Chagas, há mais de 100 anos, então ele descobriu a doença de Chagas em uma menina, e essa menina, ela chegou a viver até os 90 anos, quer dizer, apesar de ela ter a doença de Chagas, ela teve uma vida, manteve uma vida que ela pode, conforme o tratamento, isso também hoje em dia nós podemos dar às pessoas que contraíram a doença de Chagas a oportunidade de ter uma vida normal. A doença de Chagas no estado de Rondônia, nós tivemos nos últimos cinco anos seis casos, esses casos são agudos, desses seis casos agudos, todas as pessoas que contraíram a doença de Chagas tiveram a oportunidade de ter o tratamento e tem uma vida tranquila, normal, claro que tem as suas restrições. Hoje nós temos aqui em Rolinho um treinamento relacionado à captura de barbeiros, de identificação e saber se esse barbeiro está parasitado, porque a partir do momento que se descobre que o barbeiro está parasitado, vai ser feita uma investigação epidemiológica e em seguida encaminhar as pessoas que tiveram contato com aquele barbeiro para fazer exames e após análise descoberta se tem Chagas e inciso o tratamento. Atualmente a doença de Chagas, se for tratada em tempo hábil, a pessoa não vai para a fase crônica, que tem sequelas, na verdade, problemas cardíacos, digestivos, que quando se descobre depois de dez, vinte anos a pessoa vai ter esses problemas e tratando na fase aguda a tendência é diminuir a gravidade dessas comorbidades. As revistas junto com o LACEM estão fazendo um mapeamento de todo o estado, então todos os municípios estão recebendo treinamento, não só na parte laboratorial, mas também na parte dos agentes de saúde, a partir do momento que eles encontram o barbeiro e o pessoal treinado, como está acontecendo esse treinamento, eles vão analisar os barbeiros e a partir daí a gente vai desencadear as ações. Em todos os 52 municípios, mais de 30 municípios nós temos já encontrado barbeiros e não só a maioria está infectado. Então há necessidade de um treinamento em geral a nível de estado, não só para Rolim de Moura, mas principalmente a todo o estado, para que a gente possa identificar e saber qual município que há necessidade de ampliar os cuidados com a questão da doença de chagas. Na verdade, a doença de chagas, muito se pensava que só era no tempo que as pessoas viviam lá em Minas e outros estados. Em 2018, foi descoberto o primeiro barbeiro infectado aqui no estado de Rondônia, que foi confirmado um caso vetorial. Então, de lá para cá, aumentou-se as ações, mostrando assim que o nosso estado, há uma grande possibilidade de a gente termos em outros municípios, assim como foi descoberto na época em Cujubim, pode-se descobrir em outros municípios que estão silenciosos. Então há necessidade de um alerta à população, a partir do momento que encontrou um besouro, que a pessoa não consegue identificar o que é, encaminha ao setor de endemia, para que a gente possa identificar e saber se é um barbeiro. Se for um barbeiro, como eu mencionei, ele vai ser analisado e saber se ele está infectado. Então, o desconhecimento, esse estado silencioso e as pessoas não saberem, pode vir acarretar problemas para ele no futuro, que seria um caso de chagas. Atualmente, no estado, nós tivemos casos através de picada de barbeiro. As pessoas adentram, matam locais onde vai caçar, pescar. Então, esses são os casos que mais acontecem aqui no estado de Rondônia. Nós tivemos casos de transmissão através de alimentos, mas isso foi um caso isolado. Mas o prevalecente ainda acontece, ainda é da picada do barbeiro. A partir do momento que a pessoa adentra a mata, se mantém exposto, ele acaba tendo contato com o barbeiro a ser picado e há a possibilidade de ele estar ali contraindo a doença de chagas. Esse curso vai ser dois dias. Dois dias, e não só é para a Olhém de Moura, mas os outros municípios que nós temos aqui, em torno de sete municípios, que vão participar também. São sete municípios daqui da regional. Então, a partir do momento que tivemos a oportunidade, a gente estaria descendo também ao município para dar apoio a eles também, não só nesse curso aqui, mas também apoio lá em Ló, como município, e em outras atividades relacionadas à doença de chagas. Na fase aguda, ela apresenta sintomas como febre, prolongada há mais de sete dias. Então, essa febre, ela se estende por esse período, até chegar a 15 dias. A pessoa também tem dores de cabeça, tem sintomas de fraqueza no corpo, e são sintomas similares a outras doenças que nós temos na região também, doenças como a malária. Então, a pessoa pode até confundir. Então, por isso, há necessidade de estar atento. Se houve a picada do barbeiro, ele vai apresentar o local com uma mancha avermelhada, tipo um furúnculo, e depois, com o tempo, ela vai surgir uma descamação naquele local. Esses são os sintomas na fase aguda. Já na fase crônica, depois de um certo período, a pessoa vai ter problemas cardíacos e problemas digestivos. Esses problemas, eles são, no caso, o cardíaco. O cardiologista, normalmente, quando a pessoa faz uma consulta de rotina, ele vai observar que há um problema de arritmia no coração e ele vai também suspeitar a questão da doença de Chagas. Depende da região onde a pessoa morava, ou os familiares. Então, tudo tem que se fazer uma investigação, no caso da crônica, para saber se a pessoa está com a doença crônica de doença de Chagas. Então, tudo tem que se fazer uma investigação. E aí